É isso mesmo, Léo. A Escola Municipal de Teatro e Dança de Jataí está com as inscrições abertas para aulas e oficinas. E para falar com a gente sobre isso, eu estou com o Leonardo Padilha, assessor de comunicação aqui da Secretaria de Cultura. Leonardo, como é que vão funcionar essas oficinas? Olá, tudo bem? Tudo bem? Na verdade, são oficinas e aulas, né? São dois momentos que acontecem lá na Escola de Teatro e Dança de Jataí. As escolas que têm interesse em proporcionar aulas de teatro para os seus alunos, de quarto a nono ano de Ensino Fundamental, basta elas ligarem para a professora de teatro, a Lívia, e agendar um horário com ela. Essas oficinas vão acontecer segundas e quartas, das 14h às 15h. Depois, no segundo momento, tem as aulas de teatro mesmo, que é um grupo formado, fechado, com máximo de vagas de 15 pessoas. São para crianças e adolescentes. Desculpa, de 10 a 18 anos. Essas aulas vão ser das 15h30 às 17h. E para quem ficou interessado, como é que faz para se inscrever? As inscrições são feitas todas aqui na Secretaria de Cultura mesmo, que é no mesmo prédio da Biblioteca Pública. O antigo materno infantil, o pessoal mais antigo da cidade aí sabe muito bem onde que é. Mas precisa trazer alguma documentação? Isso. Como são menores, tem que vir acompanhado dos pais, portando RG e CPF, que os pais assinam um termo de autorização, de compromisso, né? Liberando, autorizando seus filhos para participarem das aulas. Então é isso, o recado foi dado, o convite está feito e a gente volta agora ao estúdio com o Léo Carvalho. E aí E aí Obrigado.